Música Ai meu Deus, que louca, o que ela tá fazendo? Cara, o que é que tu tá inventando com a vassoura aqui fora? Calma, não me desconseita Calma, não me desconseita, por favor Ai, tá muito frio aqui, eu tô tentando esquentar no sol Daí eu não tinha dado pra fazer, eu vou pegar uma vassoura Será que tu consegue, amor, equilibrar uma vassoura? Eu sou muito bom nisso Eu não consigo, tenta você Nossa, tu é bom mesmo Ai, cara, tu é muito bom Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, ó, debaixo das cobertas Porque tá muito frio Comenta aí se na cidade de vocês também tá frio Porque aqui tá, eu não gosto de inverno Inverno só tem coisa ruim, né? No inverno a pessoa fica gripada No inverno tem coronavírus No inverno... Você come muito, né gente? Não dá vontade de fazer nada, só comer ainda mais em casa Então, tô fazendo isso Eu não gosto de inverno porque só tem coisa ruim Seguinte, eu vou escovar meus dentes agora Porque eu acabei de almoçar E eu vou no dentista Então eu preciso escovar os dentes Só que tem problema A água deve estar muito gelada, né? Porque tá frio Então a água deve estar gelada Deixa eu ver que a água tá gelada Ai, peraí Eu não tô preparada psicologicamente Comenta aí no vídeo qual sua estação preferida Você prefere inverno ou você prefere verão, tá? Porque verão não faz nem coisa boa Tem praia, tem piscina Tem só coisa boa Um, dois, três E estou pronta Vou no dentista, tá? Me arrumei porque eu estou quase atrasada Como assim? Tô pra ir no dentista Agora depois do meio dia O William é sempre de uma soneca Provavelmente ele não se arrumou ainda Olha o que eu falei pra vocês Olha ali, olha Com cano Pior que não, tá com ele não Tá a chanel junto E dois estão no sofá dormindo E eu cheguei aqui no Dr. Nessal Evaristo Ele é meu dentista Já Vocês lembram que ano passado eu coloquei aparelho Pro casamento Vocês acompanharam tudo? Então, chegou o momento O grande momento Que eu vou realizar um sonho Eu sempre tive vontade Desde criancinha Em mudar o meu dente Se vocês podem ver Olha só Quando eu sorrio O meio arcada dentária É de criança, tá vendo? Ela tem toda a dentinha pequenininha E eu nunca gostei disso Sempre me senti mal Até recebo bastante comentário de gente Manda notas Os dentes são feios Eu não acho meus dentes feios Eu acho eles bem bonitos Mas eu não gosto deles Então por isso eu vou mudar hoje E eu tô muito ansiosa Você acha que vai ficar legal? Eu acho que vai ser uma diferença incrível Ah, o William também mudou Eu já fiz, ó O William também tinha dente de criança Eu tinha dois dentinhos Assim, bem pequenininhos E o Dr. Rafael também Arrumou pra mim Esses dois dentes aqui, ó É, se bem que eu acho Que tem um frango ali Abre a boca Abre a boca Eu vim comendo um risoles no caminho Ai, o William sorriu E lá atrás tinha um pedaço de frango Assim, né? Não, não Boa tarde Boa tarde Olá, tudo bem? De longe, né? De longe, de longe E eu tô aqui com o Dr. Rafael Tá com saudade da gente? Demais da conta, meu Deus Gente, vocês lembram Que eu coloquei aparelho pro casamento Ano passado? E eu coloquei justamente Porque fazia parte Do procedimento Que eu queria realizar Há muito tempo E sim Vou colocar lente de contato, né? Chegou o grande dia da Morgana Mas vamos fazer as lentes Nossa, gente Tô ansiada pro resultado Eu vou gravar até a reação De alguns amigos meus Fica até o final do vídeo Que eu vou gravar a reação De alguns amigos meus Vendo meu dente Vamos ver, então Morgana, então Isso aqui É o projeto dos seus dentes Isso aqui é a maquete Como se você estivesse vendo um prédio, né? Então assim, ó Seu dente Desse dentinho aqui lateral Ele é um dente infantil De criança Nossa, a ideia foi A gente trazer todos os dentes Na mesma posição Observando Todo mundo juntinho Perfeito Só que eu ainda achei Que ele ficou pequeno Sim Então o que eu pensei? Ainda tá meio É, sabe por quê? Não adolescente É, porque o seu rosto Se a gente for pensar assim, ó Na largura do seu rosto Proporcional à largura do dente Ainda ficou pequeno E esse aqui É o meu dente Atualmente Ó, essas fotos Eu fiz ano passado E olha só, gente Bem pequenininho O meu dente Vocês estão vendo? Então, Morgana Pra você perceber Quanto que eu preciso tirar E quanto que vai mudar O seu sorriso A gente vai tirar Essa máscara Você tem um lado Vai ter Caraca Nossa Olha isso Lembrando que os meus dois Nem estão pequenininhos, né? Nossa Caraca Olha só Parece que nesse lá Tá bem mais branco, né? É, mas eu trouxe o mais claro Traz o mais claro E agora já é outro dia E eu vou novamente Lá no Dr. Rafael Evaristo Eu fui naquele dia E acabou que a gente Precisou ajustar Algumas coisas No meu dente Então não deu pra eu fazer Minha lente de contato Naquele dia Porque a gente ajustou E tal Pra ficar tudo 100% Do jeitinho Que fica bom pra mim E hoje A gente vai novamente lá Eu vou provar A minha lente de contato De novo E vamos ver Se vai ser essa Que eu vou ficar Gente Eu tô muito ansiosa Pra ver o resultado Porque realmente Os meus dentes Eles estão bem pequenininhos Já estou aqui na cadeira E aí Vai mudar? Demais Demais Ele nem deixou eu ver, tá? Nem vou ver agora Nos meus dentes Como que vai ficar Tirem uma foto Que vocês nunca mais Vão ver a Morgana Como oito Tirem foto de mim, gente Agora chegou a hora Tô nervosa Tá tão ansiosa, gente Sério Tô muito ansiosa Olha só Eu tô tudo dentro De ansiedade Tá? Então aqui tá A boquinha nova Da Morgana Ó, nós já fizemos O enceramento digital Significa um modelo De dente De sorriso novo Pra Morgana Isso aqui Vai pra boca dela E a gente vai jogar Tudo lá no computador Gente, isso aqui é Muito chique A gente tá no ano 2,50 A gente tá no ano 2,50 Olha só Quanto está Dente Não é assim Que é a RK Ainda rata Vocês conseguem entender, gente? Comenta aqui, acha E já deixa like Aí no vídeo Tá bom? Ó, agora Eu vou ver Em primeira mão Os meus dentes Tá? Provisórios Porque eu vou voltar Aqui 20 dias Aqui na clínica Que vai ser o dente real Com a cor certinha Tudo certinho Essa aqui é como se fosse Uma prótese Entendeu? Tipo, fake assim Mas uma réplica Uma réplica Vamos ver Em três Gente, tô toda anestesiada Olha aí Parece que eu fiz 500 botox Vamos lá, então Um É dois É três Eu não vou mostrar pra câmera ainda, tá? O segredo na câmera Nossa, que dentão Que diferença Eu achei muito bonito Ficou bem diferente Claro Depois vai ficar branco, né? Porque assim ele pega Branco e sem essa boca torta, né? Porque eu tô parecendo um pato com essa boca Olha só Mas os dentes ficaram lindos, né, gente? Olha isso Ficou muito lindo Olha isso aqui Esquece minha boca Vai, daqui a pouco desinche Afinal do dia eu vou mostrar pra vocês como é que tá, tá? Que daí minha boca vai estar desinchada Cheguei em casa Nossa, tô muito feliz Minha boca desinchou E meu dente ficou lindo Olha isso aqui Agora eu vou poder sorrir o tempo todo, gente Vou ficar o dia inteiro assim, ó Oi, bonitas e bonitos Não vou fechar minha boca Me aturem, tá? Me aturem Lembrando que esse mocap eu coloquei Ele é provisório Então não são os meus dentes ainda Minhas lentes de contato, tá? Daqui um tempo eu vou botar lá no dentista E colocar a cor real Porque não vai ficar essa cor Tá, 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 meio amarelado Vai ficar uma cor branca igual a neve Do jeito que eu quero Vai ficar lindo Então pra isso Me acompanhem lá no Instagram Me sigam no Instagram Sigam o Dr. Rafael Avaristo também no Instagram Que ele vai postar antes e depois Vai postar o que eu fiz tudo certinho Ele posta pra vocês, tá? E, gente, eu quero passar uma mensagem aqui Eu nunca gostei dos meus dentes antes, né? Nunca foi uma coisa que eu gostava, né? Muita gente falava que meus dentes eram feios e tal Mas nem por isso Eu nunca deixei de postar foto sorrindo no meu Instagram Nunca deixei de sorrir nos vídeos Porque por mais que seja uma coisa que eu não gostava dos meus dentes Eu não podia esconder quem eu era Então eu sempre sorria Eu sempre postava foto sorrindo Porque eu acho que, acima de tudo, a gente precisa se amar Independente de como a gente é Independente de tudo Então a gente precisa se amar Se você se ama, se aceita Não faz mal você mudar Não faz mal você querer melhorar algo em você Então primeiro Se ame, se aceite Daí sim você mude aquilo que você não gosta em você, entendeu? Mas primeiro se ame, se aceite, tá? Eu quero passar essa mensagem pra vocês Então eu sempre sorri Eu sempre tava alegre E mostrando os meus dentes Mesmo que eu não gostava deles Agora eu vou ligar pra alguns amigos meus Quero ver a reação deles, tá? Vamos ver se eles estão reparados na dente, né, minha? Porque tá um dentão Minha bateria tá com 8% Eu vou ligar pra vários até a minha bateria acabar, tá? E o primeiro vai ser o João Meu amigo lindo do Alfinetim E eu vou ligar pra ele agora E vamos ver qual que vai ser Ai, meu Deus, ficou aparecendo a gravar Oi, tudo bem? Oi, tudo e você? Estou mudada Nossa, mudou muito Não ficou mais com dente de criança? Nossa, caraca, mudou muito Você lembra de antes ou não? Sim, nossa, caramba, mudou muito Mudou? Nossa, ficou muito bom Oi Oi Tudo bem? Deixa eu ver, deixa eu ver É provisório ainda Meu Deus, ficou mudou Muda, né? Mudou muito E é provisório Caraca A bateria do meu celular acabou Mas vocês parecem que vocês tenham gostado aí Do meu novo sorriso, né? Que na verdade eu vou postar o resultado final No meu Instagram Porque esse aqui é só provisório, tá, gente? Mas eu já gostei Ai, eu vou virar a garota propaganda agora De pasta de dente Um super beijo Eu amo muito, muito vocês Do tudo do meu coração Um beijo cheio de sorriso Ah, tchau Amo vocês Tchau Tchau Tchau